Pode clamar que ele vai te atender Você sabe que o Deus que você serve Ele se preocupa com você Ele quer só escutar a sua voz fazendo uma oração Ele vem te atender Você sabe que o Deus que você serve Ele se preocupa com você Ele quer só escutar a sua voz fazendo uma oração Ele vem te atender Ele quer só escutar a sua voz fazendo uma oração Ele vem te atender Pode clamar que ele vai te atender Pode clamar que ele vai te atender Você clama, Deus responde e traz a bênção pra você Pode clamar que ele vai te atender Pode clamar que ele vai te atender Pode clamar que ele vai te atender Você clama, Deus responde e traz a bênção pra você Você sabe que o Deus que você serve Ele se preocupa com você Ele quer só escutar a sua voz fazendo uma oração Ele vem te atender Você sabe que o Deus que você serve Ele se preocupa com você Ele quer só escutar a sua voz fazendo uma oração Ele vem te atender Ele quer só escutar a sua voz fazendo uma oração Ele vem te atender Pode clamar que ele vai te atender Pode clamar que ele vai te atender Você clama, Deus responde e traz a bênção pra você Pode clamar que ele vai te atender Pode clamar que ele vai te atender Pode clamar que ele vai te atender Você clama, Deus responde e traz a bênção pra você Pode clamar que ele vai te atender Pode clamar que ele vai te atender Você clama, Deus responde e traz a bênção pra você Pode clamar que ele vai te atender De cama, Deus responde e traz a bênção pra você Você clama, Deus responde e traz a bênção pra você Preciso te adorar, assim me sinto bem Jesus, o meu louvor é teu e de mais ninguém A minha vida sem te ter não tem razão O teu amor é forte e arde no meu peito O teu caminho sempre leva à perfeição Tua palavra é poder e salvação Tu és escudo, torre forte, posso crer A tua alegria que me fortalece E eu vou vivendo te adorando Aos teus pés me derramando Vou te amando sempre mais Teu abraço, meu escudo Não há outro, tu és tudo Que preciso pra viver Preciso te adorar, assim me sinto bem Jesus, o meu louvor é teu e de mais ninguém A minha vida sem te ter não tem razão O teu amor é forte e arde no meu peito O teu caminho sempre leva à perfeição Tua palavra é poder e salvação Tu és escudo, torre forte, posso crer A tua alegria que me fortalece E eu vou vivendo te adorando E eu vou vivendo te adorando Aos teus pés me derramando Vou te amando sempre mais Teu abraço, meu escudo Não há outro, tu és tudo Que preciso pra viver Vou vivendo te adorando Vou vivendo te adorando Vou vivendo te adorando Aos teus pés me derramando Vou te amando sempre mais Teu abraço, meu escudo Não há outro, tu és tudo Que preciso pra viver E eu vou vivendo te adorando E eu vou vivendo te adorando Aos teus pés me derramando Vou te amando sempre mais Teu abraço, meu escudo Não há outro, tu és tudo Que preciso pra viver Agindo Deus Ninguém pode impedir Minha vida é dele Andando com ele eu vou prosseguir Agindo Deus Ninguém pode impedir Quando ele ordena a tristeza Vai embora e o mal tem que sair Agindo Deus Agindo Deus Ninguém pode impedir Minha vida é dele Andando com ele eu vou prosseguir Agindo Deus Agindo Deus Ninguém pode impedir Quando ele ordena a tristeza Vai embora e o mal tem que sair O Deus que eu sirvo Ele pode mudar sua história Tirar você dessa vida De angústia, tristeza, dor e solidão Se ele ordena Se ele ordena Se ele ordena para a terra o sol e a lua Se ele manda o inimigo obedece Você se curva e cai E a vitória é sua E a vitória é sua Agindo Deus Ninguém pode impedir Minha vida é dele E andando com ele Andando com ele eu vou prosseguir Agindo Deus Agindo Deus Ninguém pode impedir Quando ele ordena a tristeza Vai embora e o mal tem que sair Sai, sai, todo mal vai embora Sai, sai, em nome de Jesus agora Sai, sai, todo mal vai embora Sai, 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 em nome de Jesus agora O Deus que eu sirvo Ele pode mudar sua história Tirar você dessa vida De angústia, tristeza, dor e solidão Se ele ordena Para a terra o sol e a lua Se ele manda o inimigo obedece Se curva e cai E a vitória é sua Agindo Deus Ninguém pode impedir Minha vida é dele E andando com ele eu vou prosseguir Agindo Deus Ninguém pode impedir Quando ele ordena a tristeza Vai embora e o mal tem que sair Sai, sai, todo mal vai embora Sai, sai, em nome de Jesus agora Sai, sai, todo mal vai embora Sai, sai, em nome de Jesus agora Sai, 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 todo mal vai embora Sai, sai, em nome de Jesus agora Sai, sai, todo mal vai embora Sai, sai, em nome de Jesus agora Eu queria ter mais que uma voz Mais que um amor E uma vida E uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou Aquele que me amou E és o meu Deus Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra te louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra te louvor Pra te louvor Eu queria ter Mais que uma voz Mais que um amor E uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais Pois tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E és o meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra te louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra te louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra te louvor Minha vida é Pra te louvor A minha vida é Pra te louvor Pra te louvor A minha vida é Pra te louvor Pra te louvor Eu só quero exaltar teu nome Eu só quero exaltar teu nome Usa a minha vida Usa a minha voz Usa a minha voz Faz de mim um instrumento teu Faz E que o mundo E que o mundo veja a luz A luz do teu olhar Sobre a minha vida Deus Deus que bom sentir Teu amor eterno Eu sei que não Tem fim Não vivo mais eu Agora é o Senhor Quem vive em mim Eu só quero exaltar teu nome Eu só quero exaltar teu nome Te bendizer por tudo que tu és Usa a minha voz Usa a minha voz Usa a minha voz Faz de mim um instrumento teu Tu faz sofrer No meu coração Molha esse deserto E põe um fim O vento faz soprar Levando tudo Que há de mal em mim Solo todo teu Faz brilhar a luz Que vem de ti Em mim E que o mundo Veja a luz Do teu olhar Sobre a minha vida Deus que bom sentir Teu amor eterno Eu sei que não Tem fim Não vivo mais eu Agora é o Senhor Quem vive em mim Solo todo teu Solo todo teu Agora é o Senhor Agora é o Senhor Quem vive em mim Não vivo mais eu Agora é o Senhor Quem vive em mim Quem vive em mim Eu sei que não Tive a luz Eu sei que eu Tive a luz Tive a luz Tive a luz Tive a luz A CIDADE NO BRASIL Pra eu nunca me esquecer Que com elas eu posso abençoar Ou quem sabe trazer maldição A palavra que sai pela boca Brota no coração A palavra que é bendita É como um rio que lava por dentro Transforma a vida Muda o sentimento E traz a esperança Que um dia acabou Então quando abrir a boca Só use palavras pra abençoar O que vai dizer Pode um dia voltar E o que plantou Você vai colher Não deixe o mal te vencer Por mim as palavras eu sei Tudo pode acontecer E essa verdade guardei Pra eu nunca me esquecer Que com elas eu posso abençoar Ou quem sabe trazer maldição A palavra que sai pela boca Brota no coração A palavra que é bendita É como um rio que lava por dentro Transforma a vida Muda o sentimento E traz a esperança E traz a esperança E traz a esperança Que um dia acabou Então quando abrir a boca Só use palavras pra abençoar O que vai dizer Pode um dia voltar E o que plantou E o que plantou Você vai colher A palavra que é bendita É como um rio que lava por dentro Transforma a vida Muda o sentimento E traz a esperança Que um dia acabou Então quando abrir a boca Só use palavras pra abençoar O que vai dizer Pode um dia voltar E o que plantou Você vai colher Não deixe o mal te vencer Não deixe o mal te vencer Você vai colher Não deixe o mal te vencer E você vai colher Não deixe o mal Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça num abismo sem fim Loucura e tristeza eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu fui meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Das garras da morte o Senhor me arrancou Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu vou vencer as provações O meu milagre alcançarei Mesmo no deserto, Deus está bem perto Eu creio, eu creio Em sua promessa esperarei Sei dos seus túneos para mim E todas as aflições Não vão te comparar Com tudo o que Deus tem pra mim Tem pra mim O mar vai se abrir Eu vou atravessar E vou cantar do outro lado Hoje eu vou viver O meu milagre enfim E todos vão te ver Que Deus cuida de mim Eu vou vencer as provações O meu milagre alcançarei Mesmo no deserto, Deus está bem perto Eu creio, eu creio Em sua promessa esperarei Sei dos seus planos para mim E todas as aflições Não vão te comparar Com tudo o que Deus tem pra mim O mar vai se abrir O mar vai se abrir Eu vou atravessar E vou cantar do outro lado Hoje eu vou viver O meu milagre enfim E todos vão te ver E todos vão te ver Que Deus cuida de mim O mar vai se abrir Eu vou atravessar E vou cantar do outro lado Hoje eu vou viver O meu milagre enfim E todos vão te ver E todos vão te ver Que Deus cuida de mim 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 Deus é refúgio Socorro presente Pra te ajudar E a sua vitória No momento certo Ele vai entregar Você faz uma oração De repente um milagre Pode acontecer Amar com fé Deus te ouve Responde É só você crer Se você crer O milagre acontece Se você crer Se você crer O mal desaparece Se você crer O mal desaparece Se você crer Jesus traz a vitória Se você crer Jesus traz a vitória Deus entra em sua vida E muda sua história Deus é refúgio Socorro presente Pra te ajudar E a sua vitória No momento certo Ele vai entregar Você faz uma oração De repente um milagre Pode acontecer Clama com fé Deus te ouve Responde É só você crer Se você crer O milagre acontece Se você crer Se você crer O mal desaparece Se você crer O mal desaparece Jesus traz a vitória Se você crer Jesus traz a vitória Deus entra em sua vida E muda sua história Se você crer O milagre acontece Se você crer Se você crer Se você crer Jesus traz a vitória Se você crer Deus entra em sua vida E muda sua história Muda sua história Muda sua história Muda sua história Vamos tocar nas vestes de Jesus pela fé meu irmão Vem comigo Estou à beira do caminho e sei Que ele vai passar aqui E hoje eu não vou perder Já faz tanto tempo que ouço dizer Das curas que ele faz Está chegando a minha vez Cada minuto que passa Eu sei que ele está mais perto Já ouço a multidão gritar seu nome E eu vou entrar na multidão Vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir Eu só vou sair daqui Quando me apressuar Estou à beira do caminho e sei Que ele vai passar aqui E hoje eu não vou perder Já faz tanto tempo que ouço dizer Das curas que ele faz Está chegando a minha vez E cada minuto que passa Eu sei que ele está mais perto Já ouço a multidão gritar seu nome E eu vou entrar na multidão Vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir Eu só vou sair daqui Eu só vou sair daqui Quando me apressuar E eu vou entrar na multidão Vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir Eu só vou sair daqui Quando me apressuar E cada minuto que passa Eu sei que ele está mais perto Já ouço a multidão Já ouço a multidão Gritar seu nome E eu vou entrar na multidão Vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir Eu só vou sair daqui Quando me apressuar E eu vou entrar na multidão Vou estender a minha mão Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir E eu só vou sair daqui Quando me apressuar Suas vestes vou tocar É, nada vai me impedir E eu só vou sair daqui Quando me apressuar É, nada vai me impedir E eu só vou sair daqui Quando me apressuar Mundo, eu estou aqui pra te dizer Mundo, eu estou aqui pra te dizer Me cansei Me cansei desse jogo Onde quem sempre ganha é você Fora Eu estou fora Minha vida agora é Jesus O meu tudo agora é Jesus E mais nada E mais nada Mundo, eu estou aqui pra te dizer algumas verdades Mundo, eu estou aqui pra te dizer 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 Tudo que tem vida, tudo que respira, ouve Adore ao Senhor Tudo que tem vida, sempre em alegria, cante Exalte o nome dele Tudo que tem vida, tudo que respira, ouve Adore ao Senhor Tudo que tem vida, sempre em alegria, cante Exalte o nome dele Levante, cante, salte, dança de alegria Toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar Jesus merece toda honra e toda glória Dê um brado de vitória Pra nossa festa começar Levante, cante, salte, dança de alegria Toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar Jesus merece toda honra e toda glória Dê um brado de vitória Tudo que tem vida, tudo que respira, ouve Adore ao Senhor Tudo que tem vida, sempre em alegria, cante Exalte o nome dele Tudo que tem vida, tudo que respira, ouve Adore, adore, adore ao Senhor Tudo que tem vida, sempre em alegria, cante Exalte o nome dele Levante, cante, salte, dança de alegria Toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar Jesus merece toda honra e toda glória Dê um brado de vitória Pra nossa festa começar Celebre ao Rei Exalte ao Rei Move o céu com sua adoração Celebre ao Rei Exalte ao Rei Adore ao Senhor Vai! Celebre ao Rei Exalte ao Rei Move o céu com sua adoração Celebre ao Rei Exalte ao Rei Exalte ao Rei E se necessário for Levante, cante, salte, dança de alegria Toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar Jesus merece toda honra e toda glória Dê um brado de vitória Pra nossa festa começar Levante, cante, salte, dança de alegria Toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar Jesus merece toda honra e toda glória Dê um brado de vitória Pra nossa festa começar Pra nossa festa começar Pra nossa festa começar Eu e minha casa Serviremos ao Senhor O mal eu repreendo em nome de Jesus Por tudo agradeço Ao meu Deus e profetizo Que hoje vou levar a bênção que preciso Minha família no altar Deus está presente em meu lar Vou viver a cada dia Suas bênçãos sem medidas Minha família no altar Deus está presente em meu lar Um milagre hoje vou viver Em minha casa, em minha vida Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos ao Senhor O mal eu repreendo em nome de Jesus Por tudo agradeço Por tudo agradeço Ao meu Deus e profetizo Que hoje vou levar a bênção que preciso Minha família no altar Deus está presente em meu lar Vou viver a cada dia Suas bênçãos sem medidas Minha família no altar Deus está presente em meu lar Um milagre hoje vou viver Em minha casa, em minha vida Minha família no altar Minha família no altar Deus está presente em meu lar Minha família no altar Vou viver a cada dia Suas bênçãos sem medidas Minha família no altar Deus está presente em meu lar Um milagre hoje vou viver Em minha casa, em minha vida Um milagre hoje vou viver Em minha casa, em minha vida Em minha vida